Olá! Olá! Bem-vindo ao canal Aventuras! Meu nome é Jane Rocha e eu quero contar mais uma história para você hoje. Nós mostramos um vídeo, tem aqui já gravado, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você acompanhar, que nós contamos a história do antigo reservatório de água aqui do povoado de Felizardo, a Cacimba, onde moças e rapazes iam para ali para poder namorar. A água da Cacimba não era suficiente para abastecer toda a população e também lavar roupa. Então, esse caminho que eu estou aqui é uma estrada velha chamada aqui a estrada que nos leva até o povoado do Saquinho. Era por aqui que as donas de casa passavam para lavar roupa, cerca de mais ou menos uns 4 quilômetros, porque elas andavam com trouxas na cabeça para lavar roupa da casa, da família naquela época. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dessa estrada, eu não sei como é que ela está, provavelmente deve estar já bem fechada, mas a gente vai acompanhar e eu vou mostrar alguns pontos, como é que era o caminho e as histórias que envolvem este lugar. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Já convido você a se inscrever no canal e nos dar aquele like para ajudar a nossa produção. Se inscreva e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma história aqui no canal Aventuras. E aí Música Ó pessoal, a gente tá chegando aqui ó, na chamada cordeira pesada, lembra? Era uma cancela muito pesada, quando a gente abria pra fechar ela, fazia um barulho muito forte. Hoje restou aí ó, só praticamente as ruínas da chamada porteira pesada. E a gente vai seguindo aqui ó, na estradinha do que ligava, ou que liga Felizardo a Saquinho. Por aqui se passou muita gente. Mulheres com trouxas de roupa, cavalos, jegues carregando a roupa da família pra lavar. Olha, cascalho típico aqui da região, olha. E a gente vai voltando no tempo e relembrando a dificuldade do passado. E a gente vai voltando. Música Era aqui? Aqui então era a famosa passagem da onça que assombrava as moças. A notícia sempre ocorria que a onça estava passando no bocãozinho. Era aqui ó, nesse trecho. E aqui a gente chega. A estrada que liga a bela sombra, palmeirinha. Vamos chegando aqui. Pronto pessoal. É aqui que a gente vai passar a noite hoje. Nessa casinha. Não tem energia. A gente vai improvisar por esta noite aqui. Música Depois de horas de caminhada, esse era o destino das mulheres do povoado de Felizado. Ter que lavar peça por peça e ainda ter aquele tempo pra colocar roupa, pra quarar, como era chamado. E no finalzinho da tarde, voltar pra casa. Se a roupa tivesse seca, bom, se a roupa tivesse ainda molhada, teria que levar mesmo assim. Música 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 Então, eu vivi aquela época. Foi uma época muito difícil. Porque a gente morava muito longe do rio, onde a gente lavava as roupas. E como eu era a filha mais velha, eu lavava toda a roupa da casa, da minha mãe. E era muito longe pra lá levar as roupas. A gente colocava as roupas em uma bacia grande e a gente levava na cabeça. E era muito longe até chegar no rio. E o mais difícil era no dia que estava chovendo. Porque o dia que estava muito chuvoso, a gente tinha que, a tarde, a gente ficava o dia todo no rio lavando roupa. E a tarde tinha que trazer toda aquela roupa. E o dia que estava chovendo, que não secava as roupas, a gente tinha que dobrar as roupas e colocar na bacia. E colocar na cabeça e trazer. E era muito pesada. A dificuldade pra gente era isso. As roupas eram muito pesadas pra trazer. E era muito peso pra gente trazer as roupas. Escuridão total aqui, pessoal. E a lua ali. Linda como sempre. Passando a noite aqui, olha na casinha. E o saquinho. Casinha na roça. Essa capinha que nós estamos, olha. Olha a lua. E a lua ali. Somos surpreendidos por alguns visitantes à noite, que causa frenesi nas meninas da equipe. São orelas lagartixas, sapos, dentre outros. Depois de um tempo, conseguimos dispersar os arroraceiros que tiravam a nossa paz. E a noite seguiu tranquila. Come on, baby, let's go, but it's time to let it go. You are my only you, girl, baby, girl, 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 girl. Eu vou te dar uma olhe. You are my only you, girl, girl, girl. cold, baby, girl, 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 girl. Emprevistos à parte, amanheceu na casinha do saquinho e tivemos uma noite de descanso e maravilhosa. Agora é hora de deixar o passado para trás e voltar à realidade, colocar o pé na estrada e voltar para casa. Emprevistos à parte, amanheceu na casa.